Música Chega mais um dos 700 filhos de santo de mãe menininha. Maria Bethânia, a primeira cantora a falar na grande sacerdotisa da Bahia. Com os netos de mãe menininha, Zeno e Álvaro, Bethânia entra no terreiro emocionado. Foi um carioca, Vinícius de Moraes, que em 1970 aproximou as vias. Mas, Vinícius perdeu aqui o medo de avião e Bethânia ganhou uma nova mãe. Minha mãe, eu tenho uma mãe linda, minha mãe Canoa é o máximo de mãe. Mas ela tinha uma coisa, uma iluminação, uma coisa tão extraordinária, tão linda. Uma grande, grande mãe do mundo, entendeu? No colo dela cabia, sempre coube tudo do mundo, as pessoas do mundo. Quando você se refere a ela, você se refere no presente. Ela vive dentro de você? Sim, graças a Deus. Viva em mim. Tchau. Tchau.